Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nova temporada Roberto Rodrigues Responde aqui no meu canal no YouTube E pra isso, perguntas, estarei respondendo pra você Primeira pergunta que nós temos aqui é da Bibi Quero saber sobre o tratamento da pressão arterial A perguntinha está aqui em algum lugarzinho na tela Você está vendo essa pergunta Pressão arterial, como controlar a pressão arterial com a reflexologia podal? Em primeiro lugar, aqui dentro dos nossos estudos, aqui dentro do curso Principalmente na parte onde a gente avança nos nossos estudos No MAD, o Módulo Avançado das Dores Emocionais O que eu sugiro pra você, meu aluno, minha aluna Pra você que está aqui acompanhando o nosso canal aqui no YouTube Primeiro, nós precisamos entender nosso cliente Saber o porquê que esta pressão está alterada Ou pelo menos a gente procurar na conversa, no estudo com o cliente Identificar qual o momento, em que situação que nós percebemos que a pressão aumenta Normalmente, quando eu converso com o meu cliente Ou quando eu converso com a minha cliente Que tem quadros de pressão arterial elevada Ou quando essa pressão tem picos Em que momento que isso ocorre? Isso normalmente ocorre quando o cliente está um tanto estressado demais O cliente ficou muito estressado, muito irritado Não conseguiu resolver algumas pendências Algumas coisas que estão ocorrendo com ele ou com ela E aí a pressão tende a subir A pressão sobe Enxaqueca, eventualmente acontece E outras coisas mais desagradáveis podem acontecer Como que a gente faz isso então? Então na conversa terapêutica com o seu cliente Você, quando você se apoderar do conhecimento do MAD Do módulo avançado das dores emocionais Você terá como fazer esta harmonização Por quê? Deixa eu pegar aqui para vocês O estudo dos cinco elementos Você certamente vai precisar Deixa eu virar assim para não pegar o reflexo da luz Isso, do estudo aqui dos cinco elementos Vou fazer assim, isso assim dá melhor Do estudo dos cinco elementos Para você entender qual elemento o seu cliente está Porque o elemento característico que ele se encontra Provavelmente está fazendo esta pressão subir Esta pressão está subindo Pode ser qual elemento? Pode ser o elemento fogo? Eventualmente pode ser Por conta de muita euforia Pode ser o elemento terra? Em função de muita preocupação Muito preocupado Muito reflexivo com isso, aquilo Pode ser? Pode ser Pode ser o elemento metal? Que o elemento metal Nós temos aqui a característica da tristeza Pode ser também Ou pode ser o elemento água? Seu cliente está com muito medo Está com um quadro de insegurança muito alto E muito medo Isto pode gerar pressão alta? Também pode gerar Mas o mais clássico que nós encontramos Não são todos Não são todos Por isso que a gente precisa entender Qual quadro emocional o nosso cliente está Em que fase ele está Ou se ele está com muita raiva O cliente muito contrariado A cliente muito contrariada E essa contrariedade fora da medida Descontrolada faz o que? A pressão subir Então pode ser qualquer um desses elementos Que está fora da casinha O que é importante fazer? Você entendendo os cinco elementos Aí a gente vai fazer um protocolo específico Para este cliente ou esta cliente Que está passando por este quadro De pressão arterial elevada Então este é um estudo Que você tem dentro do MAD Bem aprofundado Mas que Normalmente Normalmente O cliente que tem pressão alta Normalmente Não são todos Não são todos Normalmente ele está no elemento madeira Porque ele anda muito contrariado Muita raiva Muita coisa é outra Em estando no elemento madeira A gente precisa trabalhar nele O elemento metal Dá uma atenção a mais Na parte do pulmão E do intestino grosso Porque o metal Na figura de um machado Ele tem o poder de Podar a madeira Não é cortar a madeira Exterminar a madeira Não É podar Controlar E onde fica o pulmão E o intestino grosso no pé? Vamos para o pé? Olha aqui o pé O pulmão Aqui debaixo dos quatro dedos É a área pulmonar Ok? Aqui a área pulmonar E onde fica o intestino grosso? Aqui na parte cava do pé Essa parte mais clarinha do pé A parede A parede sobe Vira Desce Faz um movimento E joga fora De novo Sobe Vira Desce Vem para cá E joga fora Tanto no pé Esse aqui é o pé esquerdo Tanto no pé direito Esse aqui é o pé direito Você faz isso no pé direito E joga fora E faz isso também no seu pé esquerdo Ou no pé da sua cliente Que já vai dar um grande resultado Gostou dessa dica? Que dica fantástica Quem já pensou Você conseguir Ajudar o seu cliente Ou ajudar outras pessoas também Que estejam aí Com a pressão arterial elevada Já daria para você Indicar esse vídeo Para um amigo Ou para uma amiga sua Já pensou? Então aproveita para compartilhar o vídeo Legal? Vamos para a próxima dica Legal? Vamos ver a próxima dica A próxima pergunta Vou olhar aqui no meu computador Vou ler a pergunta Para vocês aqui A pergunta agora Vem da Inês Inês Ela está perguntando assim Professor Qual o ponto Da impotência sexual? Então a Inês Está perguntando Essa questão Impotência sexual Ou baixo libido O que a gente pode fazer? Dica já para vocês Dica para vocês Pegando o pé desta forma Pega o seu pé desta forma Pega o seu pé desta forma E já deixa um comentário Aqui abaixo Professor Consegui pegar o pé desta forma Que gente quer professor? Me mostra direitinho Aqui tem o dedão Aqui tem o tornozelo E aqui o calcanhar Você coloca o seu dedo No meio do caminho No lado de fora Aqui do pé Aqui tem o dedinho Tem o dedinho Essa face lateral externa do pé Nós também temos o tornozelo E também temos o calcanhar No meio do caminho É o outro ponto É fácil assim professor? É bem fácil De novo Por isso que eu faço assim Faz uma pinça Pega o seu pé assim Ou pega o pé do seu cliente Desta forma Esta é a região Reprodutora Tanto para o homem Quanto para a mulher Vamos fazer assim Aqui para a mulher É a área do útero Estão vendo? O dedão aqui Útero Mulher Do lado de fora Aqui é o ovário Beleza? Joia Homens Vamos lá homens Aqui o mesmo lugar É a próstata Está vendo? A face do dedão E aqui Próstata Do lado de fora Dedinho Aqui do lado de fora Os testículos Aqui Você vai fazer um movimento Você vai tentar juntar os seus dedos Imagine você tentando Juntar os seus dedos Aqui E você vem trazendo Trazendo aqui Até aqui Onde tem o tendãozinho De aqueles Faz esse movimento Você vai estar trabalhando O útero Os ovários As trompas Toda a área da sexualidade A área da vagina A área de libido Toda a região Reprodutora E da sexualidade Para os homens Próstata Testículos A área do pênis Do escroto Tudo aqui Você vai trabalhando assim E já faz aqui Isso aqui já vai ajudar bastante Esta dica também vale Um joinha seu Já deixou um joinha? Deixa o joinha aqui no vídeo Vamos para mais uma dica? Vamos lá? Enquanto a próxima dica não chega Você já está inscrita no canal? Tá? Legal? Não está? Então se inscreve Olha quantas dicas você está tendo aqui E mais dicas você pode ter Se você está inscrito no canal Beleza? Vamos para mais uma pergunta Vou pedir para a equipe Colocar aqui na tela A pergunta A pergunta vem da Palmira Ela está dizendo assim Boa tarde professor Roberto Eu estou com uma Possível cliente Que tem um tumor no pulmão E gostaria De ter uma orientação De como proceder na reflexoterapia Na reflexologia com ela Obrigado Então aí Ela está com uma possível cliente Ele deve estar fazendo exames E tomara que não Mas o diagnóstico Talvez está sendo fechado Para um tumor no pulmão Isso é maligno? Sim ou não? Em sendo Não sendo benigno Sendo maligno Nós precisamos Enquadrar nossa cliente No quadro das contraindicações E para as contraindicações Nós temos Você não vai deixar a sua cliente Sem atendimento Então para as contraindicações Você tem aqui Você que está no curso Das dores físicas No MDF Olha a apostila aqui do MDF Tá? Essa aqui é a apostila do curso MDF Nós temos aqui Lá na página 35 Vamos ver aqui 35 Isso Página 35 Nós temos aqui na página 35 Da apostila Três técnicas Que é possível Ser utilizada Em clientes Que estão Em um quadro De contraindicação Tá? E dentro do curso Eu explico O porquê Da contraindicação Por quê? Vamos lá Se por exemplo O cliente está lá Com o câncer Por exemplo O câncer São células Que estão lá Trabalhando de forma Não Daquela programada Vamos dizer assim E ela começa a interferir nas outras E aí o tumor vai proliferando Crescendo cada vez mais Quando a gente faz a massagem No pé do nosso cliente A movimentação energética No organismo Ela é Gigantesca Por isso que A reflexologia Dá tanto resultado Assim ó Super mega rápido Mas é mais Já que dá tanto resultado positivo Só que Quando a gente faz a massagem A movimentação energética É movimentada também A nível celular Né? Nível celular E câncer A gente sabe que Ele está a nível celular E se Fazendo a massagem Eu começo Deslocar esta célula Doente Né? Para uma região do corpo Que está sadia Isso É Caracterizado como A metástase Né? Quando ela começa a se espalhar Eu não quero isso Para minha cliente Eu acredito que você está No bem Não queira isso Mas como então Eu posso atender Uma cliente minha Que está nesse quadro Sem causar Nenhum dano Para ela E sim Levando benefício Por isso que Na apostila Lá na página Né? Página 35 Esta atualização Está na página 35 Nós temos lá Três técnicas E a técnica Recomendada Para você É o toque integrativo Tem o toque Compassivo Tem o toque Integrativo E tem o toque terapêutico Eu vou fazer aqui Bem didático Para você Toque integrativo Eu vou ler Para você O que quer dizer Esta técnica Esta técnica Se encaixa bem Aos clientes Que identificamos Com as contraindicações Pois também É dirigida A pacientes Hospitalizados Ou que estão Sob cuidados Intensivos Opa Então está em contraindicação Está se encaixando Vamos lá O que fazer O que fazer É o seguinte É uma técnica Muito suave De massagem Que usa Toques leves E não Circulatórios Está aqui na apostila Dos nossos alunos Do nosso curso Então como que é assim Vamos pegar o pezinho Pegar o pezinho Professor O pezinho está aqui Toques leves Você vai pegar o pezinho Do seu cliente Vai passar creme No pé do seu cliente Vai fazer deslizamentos Leves Entendeu Toques leves Super leves Sabe Imagina você Estando Estando Distribuindo Sempre o creme No pé do seu cliente Imagina você A todo momento Está Estar fazendo Como se fosse Uma hidratação No pé do seu cliente Você vai estar Distribuindo Os seus movimentos Leves Sem apertar E quando Eventualmente Você for Fazer a massagem Alguns apalpamentos Olha para mim Não é para fazer isso Está vendo meu dedo Eu estou girando o dedo Esse movimento Não é para fazer Entendeu Não faça esse movimento De giro Só faça leves apalpamentos Bem leve Bem sutil Faz aí Uns 15 minutinhos 15, 20 minutinhos Em cada pé Sua cliente Vai ficar bem Vai ficar satisfeita Vai ficar contente E você não vai correr O risco De Ajudar Na proliferação Celular Que não está legal Naquele momento Para a cliente Neste ponto Que ela comenta Aqui A Palmeira Fazendo a pergunta Sobre um tumor No pulmão Beleza? Ó Mais uma dica legal Deixa um comentário Aqui abaixo Que você conhece Alguém Que está passando Por um desafio Desse Que precisa Dessa ajuda Comenta aqui abaixo Se você conhece Alguém Beleza? E a gente sabe Por que é importante Você comentar Você comentando Trazendo perguntas Quem sabe A sua pergunta Ela é selecionada Para a gente trazer aqui E responder também Com o vídeo Já pensou? Que legal Vamos para mais uma pergunta Próxima pergunta A Eronita Vou pedir para a equipe Colocar na tela aqui A pergunta da Eronita Bom dia professor Eu quero ajudar Uma pessoa Engravidar Preciso Uma dica Obrigada Deus abençoe Obrigada Você também Eronita Olha Esta pergunta Sua Eu já tenho Um resultado Positivo Aqui no espaço Terapêutico Nossa É uma emoção É uma alegria É indescritível Esta alegria Quando a gente Consegue ajudar Um casal A engravidar E aí Vamos lá Para a resposta Pensa assim É um trabalho Profundo Já vou alertar Para você Que é um trabalho Intenso É um trabalho Intenso É um trabalho Profundo E que demanda Pelo menos Por que seis semanas Por que seis semanas Porque a mulher Ela tem o ciclo Menstrual Não tem Tem o ciclo Menstrual Em seis semanas Nós já vencemos O mês Né Sete Vezes seis Quarenta e dois O mês tem Trinta Ou trinta e um dias Quarenta e dois dias Dá quase um mês e meio Então você precisa Pegar um ciclo Inteiro Com folga Né Do ciclo Reprodutivo Do ciclo menstrual Da mulher Para você começar É Otimizar Potencializar O seu organismo Beleza Seis sessões Durante Essas seis sessões O que que você vai fazer Existe um passo a passo Primeiro passo Primeira sessão Fazer o protocolo geral Né Protocolo geral O que que é o protocolo geral Professor Fazer a massagem Nos dois pés Vinte minutos Em cada pé De forma geral Durante Essa conversa Com a sua cliente Na primeira sessão Obviamente Ela trouxe Para você Esse desejo De que Ela quer engravidar E por algum motivo Não está conseguindo Eventualmente Ela já foi Em alguns especialistas Já fez alguns exames E tem algum resultado Positivo ou negativo Às vezes A mulher tem resultado negativo Tudo está bem para ela Está tudo certo O organismo dela está bem O marido também está bem O marido já fez esse permograma Também está tudo bem E Não acontece Né Na época da ovulação O casal mantém relação Frequente Todo dia Mantendo relação Às vezes mais De uma vez Durante o dia Mas a fecundação Do óvulo Não ocorre Por que que isso acontece? Eu trabalho muito Na questão De olhar o cliente Mais a fundo Sabe? Olhar a sua essência Qual é a rotina Dessas pessoas? Qual é a rotina Da mulher? Qual é a rotina Do homem? Como que está O organismo da mulher? Como que está O organismo do homem? Eventualmente Com o homem está tudo bem Ou eventualmente Com o homem Não está tudo bem O problema Pode ser com ele No caso Desta minha cliente O caso Não era com o marido O caso A dificuldade Estava nela mesma Por que? Porque ela era Uma cliente muito retraída Muito retraída Ela tinha O intestino dela Não funcionava legal Tinha o intestino preso Não tomava água Não se hidratava Não se cuidava direito Então o que que eu O que que eu falei com ela? Olha Imagina assim A criança Para ela chegar Para você atrair A energia da criança Do seu filho Ou da sua filha Que quer chegar Ela quer chegar Num ambiente limpo Num ambiente bonito E ela Quando ela sente A sua energia Que o seu organismo Não está limpo Ela se repele A energia Não acontece Então o que que eu sugiro Que eu sugiro Que ela fizesse Então como eu identifiquei O intestino dela Também estava preso Na reflexologia podal Na primeira sessão Eu já trabalhei Um pouco mais A área do intestino A área do intestino Essa parte Cava do pé Estimula Expliquei Para ela A necessidade Da água Porque ela não Tinha o hábito Também de tomar água Tomava pouca água Então se tu pensa assim As fezes Elas precisam Estar úmidas Não Mole Como uma diarreia Mas as fezes Elas tem que ter Uma Uma omectância Elas tem que ter A sua umidade Se as fezes Estão secas Que jeito Que você vai evacuar E quando vai evacuar Dói Eventualmente E machuca Então ela começou A entender Que O que eu condicionei A ela Quando você for Tomar a água Quando você pegar Sua caneca E for tomar água Pense que você Está tomando água Que esta água É aquilo que está Lavando o seu corpo Imagina se você Vai receber uma visita Você vai receber uma visita Por exemplo Uma visita Que jeito você Prepara a sua casa Para receber uma visita De qualquer jeito Eu acredito que não Você vai receber uma visita Você arruma tudo A gente é tudo Tal Deixa tudo bonitinho Passa pano Tal Deixa tudo um brinco Então eu expliquei para ela O seu filho Ou a sua filha Que está louco Para vir para vocês Para os seus braços Para o seu colo Para você amamentar ele Aí ela se emocionou Começou a chorar Ele quer a sua casa limpa Eventualmente Ele não está enxergando Essa atração Então você precisa Limpar a sua casa Eu perguntei para ela Você quer deixar a sua casa limpa Para receber essa visita Aí ela se emocionou Mais um pouquinho É tudo na dose Então essas questões Não são para fazer Por isso que eu falei Precisa de seis sessões Essa conversa Foi ao longo Dessas seis sessões Eu fui falando com ela Aí ela foi compreendendo Aí ela foi entendendo Aí o que aconteceu Ela se apaixonou Pela água A caneca d'água A caneca dela De água Estava sempre com água E sempre tomando Esvaziando Quando ela tomava água Ela pensava no filho dela Ou na filha dela Que poderia chegar E assim foi Conclusão O organismo dela Começou a funcionar O intestino Começou a funcionar O sono dela Começou a melhorar O casal Começou a se entender melhor O pai O esposo Começou a compreender Também melhor Começou também A entrar nesse processo Vibracional positivo E aí no próximo Se lembra Seis semanas No próximo ciclo dela Que ela estava ovulando O casal teve relação Eis que a fecundação ocorreu E a criança hoje Já deve ter uns dois anos Entendeu? Então não é a questão De um ponto específico Para engravidar Você precisa estudar Do seu cliente Para identificar Onde está Esta trava O que está travando Ela no caso Intestino Alguns pensamentos dela Aquela obsessão Pela criança Por ter a criança Foi relaxa Pensa nela Com carinho Que ela vai chegar E obviamente Trabalhar a região reprodutora Região reprodutora É aqui A parte aqui é o útero A parte do útero Aqui A parte dos ovários Aqui A parte de trompas Vagina A área da sexualidade A área do libido Tudo aqui Trabalhou aqui E aí Eis que Na próxima ovulação O casal teve relação Houve a fecundação E a criança Hoje já tem Dois anos Essa é a dica Para você Gostou dessa dica? Eu sei que você gostou Eu me emocionei Sempre fico muito feliz Com este feito meu E esta dica Eu já fiz essa dica Outras vezes E tem alunas nossas Que já conseguiram também Fico muito 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 feliz E você Gostou dessa dica? Gostou? Deixa um comentáriozinho Para mim aqui O que você acha Dessas minhas dicas? Gostou? Legal Se você não está inscrito Ou não está inscrito Aqui no canal Se inscreva Aqui você aprende Reflexologia Podal Eu ensino você A aliviar as dores físicas Ensino você A aliviar as dores emocionais Através da reflexologia E se você busca Trabalho Ah, eu quero trabalhar Com reflexologia Saiba que você pode Faturar aí Pelo menos Dois mil reais por mês Com a reflexologia podal Vem pra cá Se inscreva Comente Compartilhe Vem E se inscreva